Acabou neste minuto o almoço pelo desenvolvimento da moda de Belo Horizonte e eu vou bater um papo com a Marina Dutra, que é do Fopemimpe. Marina, vamos fazer um balanço do que foi discutido aqui, o que aconteceu para quem não veio poder estar dentro do que está acontecendo com a moda de Belo Horizonte. Bem, a ideia do evento foi trazer algumas iniciativas que já existem e que estão ofertadas para o segmento da moda, bem como também implantar a ideia de formar um conselho que seja representativo desse setor de Belo Horizonte, para que o governo e as outras entidades de apoio e representação possam ter um articulador para formar políticas para esse segmento. Então, as iniciativas que a gente apresentou, que já estão de oferta, que as pessoas podem procurar, é o ALI, o Agente Local de Inovação, que é uma proposta do SEBRAE, que são consultores que vão até a empresa para fazer um diagnóstico de inovação e também apontar algumas soluções para a empresa, é um programa gratuito. E a outra possibilidade também que a gente apresentou é um pouco da rede Cibratec. Essa rede tem um subsídio, que aí já é uma oferta, alguém que já tem alguma demanda específica, algum problema de inovação, certificação e que quer trabalhar essa questão, existe um recurso subsidiado, a empresa paga uma pequena parte e o resto do recurso é subsidiado e ela tem acesso também a uma rede de consultores, pode pensar como trabalhar esse problema da empresa. E o mais importante, que era a grande iniciativa mesmo do evento, é que a gente conseguiu alguns candidatos para formar parte desse conselho, que por enquanto ainda é provisório, mas que daqui para frente a gente vai fazer algumas reuniões com a Seminas, a Moda Minas, o governo, prefeitura, para discutir e tentar formar alguns planos de ação, planos de ações para o desenvolvimento desse setor. Então, acho que a gente tem muito trabalho agora pela frente, esse evento foi só um pontapé inicial, o trabalho começa agora e a nossa primeira pauta vai ser mapear esse segmento para a gente conseguir que esse conselho realmente seja representativo e o que for discutido não fique só entre as pessoas que estão participando, mas que repasse a todos os representantes do segmento. Como você bem disse, um dos pontos altos do nosso evento foi a formação desse conselho. Para quem não está aqui, não esteve presente no evento, você pode falar um pouquinho do que é esse conselho, quem está formando o conselho e para quem está em casa e não pôde participar, como entrar e fazer parte do grupo que foi formado hoje? O conselho vai ser tutelado pela associação comercial, ela vai apoiar na articulação, ajudar para essa formação. Para quem ainda não teve esse primeiro contato hoje, o que a gente pede é que tente buscar o fórum, o FOPEMIM, que é o fórum da micro e pequena empresa, que foi o articulador dessa ideia de tentar formar essa ação e que todas as associações que fazem parte dessa iniciativa estão representadas no fórum. Então, o fórum é um bom veículo de comunicação. Então, se quiserem, a gente tem um e-mail do fórum, que é colabore.fopemimp.mg.gov.br. Por esse e-mail, é um veículo de contato, qualquer dúvida que vocês colocarem, ou bem como outras sugestões, qualquer outro ponto, a gente chega até vocês e tem um contato. E quais vão ser as iniciativas, a partir de agora, o que esse conselho vai representar, o que ele pode fazer pela indústria de moda de Minas Gerais, de Belo Horizonte especificamente? Bem, é isso, na verdade, que a gente quer descobrir. Esse conselho, esse comitê, é uma conversa que a gente quer ter com os empresários para identificar quais são as demandas, para passar a informação, os programas que o governo tem feito para que isso chegue, de fato, ao empresário e para a gente conhecer as demandas que eles gostariam que a gente fizesse. Porque o governo, pensando sozinho, é muito difícil dele fazer realmente o que está na cabeça do empresário, o que ele realmente precisa. Então, o papel desse conselho, desse comitê, vai ser trazer as demandas do segmento para que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa pelo desenvolvimento. E o que nós podemos observar é que tanto o governo, os representantes do Estado e da Prefeitura ficaram muito satisfeitos, mas principalmente os empresários, eles estavam sentindo a necessidade desse agrupamento, dessa associação entre eles para poder melhorar. Você tem sentido isso, que pode andar muito mais além do que foi hoje e de que isso pode realmente mudar a moda de Belo Horizonte? É essa a nossa esperança. Eu acho que todo mundo que saiu entusiasmado, eu espero realmente que a gente consiga ter essa representatividade, que para o governo é difícil atender o setor sem ter lideranças que falem por ele. E para o empresário também, é difícil ser atendido sem ter um canal de comunicação direto. Então, essa foi a proposta, a gente espera mesmo que dê certo, que a gente consiga formar um trabalho interessante e que atenda esses segmentos. Então, Marina, muito obrigada pela participação do Fopemimpe. E nós também nos colocamos à disposição para você que quer saber mais, entre em contato com o Moda Minas através do nosso site modaminas.com ou através dos nossos e-mails para que você conheça melhor e possa participar também. Até mais! Até mais! pretty good! plenty! نays!